Teatro. O final de semana tem atrações para os adultos e também para as crianças no Teatro Municipal. Confira. No sábado, às 8 da noite, a peça Profissão Comédia promete trazer muitas risadas e alegria para o público. Eu vou orar por você, que é homem, sabe a monografia da Lita Rodina? Já no domingo, às 5 da tarde, o musical Em Busca do Tesouro Perdido traz para a criançada personagens como Peter Pan, A Pequena Sereia e muito mais. Os dois eventos acontecem no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria.